Para a tristeza de nós, torcedores brasileiros, o Palmeiras foi eliminado no Mundial de Clube. Calma, Gede, não ri. Seu filho é da mãe! Palmeirenses, é zoação, fiquem tranquilos. Acontece, né, ser eliminado no Mundial semifinal, acho que o Palmeiras deu muito mole, porém pegou um Tigres bem forte, né? Acho que supera até mesmo o Al-Ilau, o time que o Flamengo enfrentou no passado, e o Pachuca que o Grêmio enfrentou em 2017, né? Mas foi eliminado, acontece, só que eu quero fazer um experimento no Pro Evolution Soccer 2021. E se o Palmeiras passasse pelo Tigres? O que aconteceria no jogo entre Palmeiras e Bayern de Munique? Será que o Palmeiras ganharia o jogo? Ou será que daria a Bayern goleada ou nos pênaltis? Sei lá, né? Vamos ver isso no PES Experimento de hoje. Como vocês podem ver aqui na telinha, temos ali o time do Palmeiras na esquerda e do Bayern na direita, né? Vamos fazer a simulação aqui no nível lenda, duração 8 minutos. Se terminar empatado na prorrogação, penalidades, se houver empate na prorrogação, aleatório condição em casa e fora, é isso. CPU contra CPU, Palmeiras contra Bayern. E aí, quem vai levar o Mundial nesse experimento? Olá, Pelota! Palmeiras contra Bayern no Mundial de Clubs. E aí, meu amigo? Quem leva? É eu, lógico. Estou apostando no Bayern, porque tem muito mais time, né? Mas seria interessante ver como é que o Palmeiras sairia aí na vida real contra o Bayern. Seria interessante, é sempre interessante ver o europeu contra o sul-americano. Uma pena, falando esportivamente, né? O Palmeiras ficar fora da final desse Mundial. Eu, como sou flamenguista, lógico, eu fiquei feliz. Não vou mentir, não vou ser hipócrita para os palmeirenses, né? Tem muitos aqui, já fiz série com o Palmeiras, respeito muito o Palmeiras. Mas, apesar das zoações sadias que eu faço, não só com o Palmeiras, mas com todos os clubes brasileiros. Inclusive, com o meu time de coração, eu já cansei de fazer, né? Com o Flamengo. Então, rola a Pelota. Bayern, por enquanto, um pouquinho melhor no jogo. Gustavo Gomes tenta um passe ali para o Rony. Bayern fazendo aquela marcação alta, né? Uma pressão alta ali em cima. Avançando bastante a linha do meio campo. Palmeiras um pouco tímido, né? Sem saber o que fazer com a bola. Já já vai começar a bicar as bolinhas para frente ou não, né? Temos que ver aí como é que o Palmeiras vai se comportar nesse jogo. Vamos lá, Rony pela esquerda. Toca ali no Zé Rafael. Lembrando que é CPU contra CPU. Bolão Luiz Adriano. Olha aí, uma boa chance. Uma boa chance aí. Quase sai um golaço do Palmeiras. E foi por pouco, hein? Foi por pouco aí esse impedimento do Luiz Adriano. Inclusive, galera, eu quero saber quem vai vencer o Mundial. O Tigres ou o Bayern de Munique? Isso falando de vida real, né? O Bayern, amplamente favorito. Mas eu estou sentindo um cheirinho aí de zebra, cara. Sei não, mas acho que o Tigres vai fazer história e vai vencer o Bayern nos pênaltis. Eu estou sentindo isso, cara. Eu estou sentindo isso. Me chamem de maluco, mas eu estou sentindo isso. Vamos ver, vamos ver. Seria legal ver um time mexicano sendo campeão do Mundial. Seria algo diferente e daria uma porrada nos europeus que não perdem o Mundial desde 2012, quando o Corinthians foi campeão em cima do Chelsea. Thomas Müller tentou passar ele para o Coma. Foi para o Alaba. Alaba direitinho, esquerdinha. Toca para a Coma. Já vi Martínez. O Bayern vai dominando o jogo. Tem a posse de bola. Palmeiras todo recuado. Sané vem chegando. Torcedor do Palmeiras apoiando o time. Palmeiras pega a bola de volta, tenta sair jogando, só que fica sem muitas opções. Podia ter tocado no Rony ali. Não tocou, não sei porquê. Matias Vinha volta no Gustavo Gomes. Palmeiras está tentando passar o tempo ali atrás. Matias Vinha tentou o lançamento e perdeu para o Sul. Termina o primeiro tempo 0x0. O Bayern, mais Bayern no primeiro tempo. Porém, o Palmeiras conseguiu segurar um ótimo resultado. Vamos ver no segundo tempo. Só lembrando que eu estou usando o Pat Marfucci. Pat que tem mais de 9 mil faces. É sensacional esse Pat. Várias ligas licenciadas. Mais de 700 estádios no Pat. Absurdo a qualidade desse Pat. Se você quiser comprar, está aparecendo um banherzinho na tela. E tem um número para contato também aí embaixo na descrição. Vão para lá porque é sensa, sensa, sensa. Tenta aconhar a sua coordenação. Não sei nem cantar. É a hora que eu fiz série com o Palmeiras, né? É, sou péssimo para gravar música. Vem chegando o Bayern pela esquerda. Davi Alabata. Está o cruzamento para fora. Vem chegando o Palmeiras. Primeiro ataque do Palmeiras nesse segundo tempo. Tentou um passe ali na direita para Gabriel Menino. Foi interceptado, meu amigo. O Palmeiras tentando sair um pouco mais aí na metade desse segundo tempo. O Bayern está, sei lá, está meio cozinhando o jogo. Não está atacando tanto assim como atacou no primeiro tempo, não. Zé Rafael vem pela esquerdinha. Toca no Rony. Foi falta. O juiz deu vantagem. O Rony está sozinho, né? Falta para o Palmeiras 70 minutos. Será que vai pintar as primeiras substituições? Amarelo para o Javim Martínez, né? Com certeza. Vai lançar essa bola na área, Gustavo Escarra, Tom. Pode dar bom, hein? Numa dessas aí pode dar bom. Zé Rafael vai escorar, tentou escorar. Alabao tira a bola. A bola está nos pés do ídolo Thomas Miller. Entrou o Douglas Costa, foi isso? Acho que foi na produção. Não sei. Acho que foi. Thomas Miller para a bola. Toca no Javim Martínez. Taca o amarelinho. Thomas Miller. Alabao. Thomas Miller. O Bayern vem chegando. Quem sabe um golzinho aí para acabar com o jogo e ser campeão do Mundial. Javim Martínez. Na verdade quem tomou o amarelo foi o Goretzka, né? Desculpa, gente. Desculpa! Acho que eu pensei que era o Javim Martínez. Perdão, acontece, acontece, acontece. Deu com as costas. Olha só. Deu o corta-luz. Vai pintar o cruzamento. O Lewandowski passou. Que lance perigoso. Faltando 10 minutos para terminar o jogo. Lewandowski vem chegando. Olha aí. 84. Faltam 6 minutos. Luan Garcia marcando o Lewandowski, amigo. Ah, papai. Aí sim. Oh, falta. Estou sentindo que vai pintar gol do Verdun aí no finalzinho, hein? Cartão para o Sul. Chegando o Gustavo Gomes, o Lucas Esteves, Zé Rafael. Bolão para Rony. Olha o gol. Olha o gol, hein? Estou sentindo que vai pintar agora. Ajeitou o Scarpa para fora! Primeira grande chance do Palmeiras. Foi uma boa chance, né? Se o Scarpa ajeita o corpo um pouco melhor ali, não dava para fazer o gol. Pegou meio sem jeito, com o corpo torto, né? Lamenta porque podia ser o gol do título. Olha aí. Último lance do jogo é do Bayern. Davis. Marco Rocha, amigo. Parando, Davis. É isso. Termina o primeiro tempo. O segundo tempo. 0x0. Vamos para a prorrogação. Prorrogação. E olha só, Luiz Adriano bateu para fora! Começou a prorrogação. Estava mexendo no celular, mano. Eu nem vi esse lance. Mas olha só o bolão do Scarpa para o Luiz... Scarpa não. O número 8 é o... Estou Zé Rafael, né, mano? Que bolão para o Luiz Adriano. Se não fosse o Rafael, o Rafael Veiga. Caraca, mereceu o gol. O Luiz Adriano pegou mal na bola. Vem chegando o Palmeiras mais uma vez. Luiz Adriano podia ter riscado. O Neuer estava muito avançado. Se o Luiz Adriano arrisca, acho que seria gol, hein? Eu acho que seria gol. Guinabre, Afonso Davis. Olha aí o Bayern chegando. O Palmeiras melhor nessa prorrogação, hein? Muito melhor. Parece que o time do Bayern se abriu, ó. Estão deixando muito espaço para o Luiz Adriano. Vem chegando o Bayern agora. Afonso Davis perdeu o Luan Garcia numa partidaça, mano. Partidaça ali que falhou ali na semifinal contra o Tigres, né? Zé Rafael, Luiz Adriano, bolão. Rony Rústico. Veio para cima, tirou do Pavard. Douglas Costa encosta e termina o primeiro tempo da ProRollation. Que bola. O Zé Rafael, 115 minutos. Rony Rústico foi para cima. Boa. Douglas Costa. Bola ainda do Palmeiras. E Rafael vem chegando. Cruzou. Gustavo escapa. Tentou o cabeceio. Tira, Kimmich. Aparentemente teremos penalidades ou não. William Bigode que entrou no lugar do Luiz Adriano. Gustavo Scarpa tentou o passe para o Breno Lopes. Marco Rocha vai cruzar. Tira, Davis. Palmeiras muito melhor na prorrogação, cara. Merecia a vitória na prorrogação. Merecia, merecia, merecia. Mas aparentemente teremos penalidades. Gustavo Scarpa. Marco Rocha, último lance. Vai pintar o cruzamento ou vai tocar aqui no Breno? Tocou no Breno Lopes. O herói da Libertadores, Gustavo Scarpa. Tocou atrás Felipe Melo, que entrou no segundo tempo aí. Tocou Lucas Estevas. Vem chegando o Verdão. Rony Lucas. E vai terminar. Vai terminar? Vai terminar. Termina. Vamos para as penalidades. Ou não? Vai terminar, Luiz? Ah, terminou. Vamos para as penalidades. Penalidades. Palmeiras contra Bayer. Vamos ver quem vai levar a melhor. Dois pegadores de pênaltis natos. Manuel Neuer contra Everton. Lá vai William Bigode. Primeira batida contra Manuel Neuer. E fez. 1x0, Palmeiras. Chupou Mantinga agora. Ele que chegou do PSG. Número 13 na batida. Bola de um lado e goleiro do outro. É 1x1. Vai para a cobrança. Rony, Rony, Rony. Chico. Oh, oh, oh. Manuel Neuer. Bateu mal. Manuel Neuer acertou o canto. Está lá. Primeira defesa é dele. Manuel Neuer. Agora a vez de Gnabry. Sérgio Gnabry. Na batida. Ah, ah, ah. E golaço. 2x1 para o Bayern. Breno Lopes na batida. Herói da Libertadores. Bateu na direita mais uma vez. Está lá. Tudo igual. Só que o Bayern tem uma cobrança a menos. Será que o Everton vai pegar? E pegou! Everton! Everton! Defesaça de Everton. Zé Rafael na batida contra Manuel Neuer. 3x2 para o Verdão. Está lá. Verdão na frente pela primeira vez. Douglas Costa. Na batida. Everton no gol. Everton! Everton sensacional. Agora o Palmeiras tem dois match points, meus amigos. É isso mesmo. Dois match points. Se fizer, acabou. Se perder e o Everton pegar, acabou também. Gustavo Scarpa bateu. Está lá. Palmeiras campeão do mundo! É isso. É isso aí. Será que isso aconteceria na vida real? Cara, muita gente está falando aí. Ah, se o Palmeiras passasse, seria goleado pelo Bayern. Acho que não aconteceria isso. Lógico que o Bayern seria amplamente favorito, né? Mas eu acho que seria um jogo mais duro. Mais duro aí do que vai ser o Bayern e o Tigres, né? Eu estou sentindo que o Tigres vai conseguir ser campeão, mas vai ser aquele jogo que vai dar Bayern 99% do jogo, né? O Tigres vai dar um chute a gol o jogo todo. E mesmo assim vai ganhar nos pênaltis. É a minha aposta. Tigres campeão nos pênaltis. Mas se fosse o Palmeiras, acho que daria um jogo melhor. Não seria pau a pau igual ano passado. Foi o Flamengo... Não foi pau a pau, né? Mas o Flamengo levou um certo perigo ao Liverpool. Até porque eu acho esse time do Bayern bem melhor que aquele do Liverpool que o Flamengo enfrentou, né? Mas enfim, seria um jogo mais duro e safado. Espero que vocês tenham curtido. Deixe o like, compartilhe o vídeo. Beijo do gordo. Olha, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.